Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Bom dia. Bom dia, seu Ventania. Salve, seu Ventania. Salve, meu caro. Muito obrigado por essa oportunidade. Venha aguardando por ela já ter um bom tempo. Muito obrigado. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês na terra e percebo que o conhecimento é algo que o ser humano deve receber e também garimpar. Tanto se for de sua vontade, que eu puder oferecer para que este ano. Muito obrigado, seu Ventania. Eu acho, vou colocar com essas palavras, eu acho que uma conversa com o senhor, eu poderia estar obtendo o máximo de conhecimento possível sobre duas questões que pelo menos eu trabalho muito. é a questão do conhecimento magístico e a questão de como podemos estar vindo a desenvolver ou potencializar a nossa evolução como seres humanos aqui na terra. Ainda todo o conhecimento que é recebido, muitas vezes até mesmo por um irmão da espiritualidade, é utilizado de forma muito negativa. Eu gostaria muito que o senhor me ajudasse a passar no conhecimento de forma que ele pudesse estar sendo bem utilizado por mim e por outros, sem que houvesse aquela mistificação ou mal entendimento para que seja utilizado de uma forma negativa. O senhor poderia me ajudar, seu Ventania? Bom, falaremos baseados em uma das minhas encarnações, quando trabalhei com tudo o que se faz retorna de alguma forma. Esta frase que diz que o que se faz é que se paga, o que se faz é que se recebe. Portanto, a magia recompensa o que também sonha. Algumas pessoas dizem que existe magia negra, magia branca, magia negra, magia negra, magia negra, magia negra. Na verdade, o estado de magia está presente em cada ser. A magia é inerente ao ser encarnado neste óbito. Cabe de usar ou não. Uma das magias que recentemente algumas centenas de pessoas aprenderam a utilizar é a tal magia da atração. Tudo que você joga para o universo de uma forma positiva, acreditando que já aconteceu, tende a acontecer. Eis o mistério da fé. Quando você faz isso, está manifestando a sua potência magística dentro de si mesmo. E aí, sim, conectando-se com a divindade que lhe auxiliará na realização do ser vivo. Sempre ao praticar uma magia para que algo aconteça, é invocado uma energia divina, seja ela divina para você ou demoníaca para você, mas uma energia divina, a sua força vital e a potência do pedido que está sendo feito. Portanto, tudo que se faz é multiplicado à terceira potência. Pode acontecer ou não, depende muito da firmeza de quem faz o tal facturus, que é mexer com algo material para obter algo espiritual ou ao contrário. Exemplo disso, o mestre de vocês, o Galileu, cuspiu na terra, fez barro, colocou sobre os olhos do céu. Ele poderia ter feito simplesmente mentalmente a cura, mas ele preferiu utilizar de magia e a magia era muito frequente em sua época e os mesmos milagres que fazia, vários outros também o repetiam utilizando outras unidades, divindades ou até os chamados demônios. portanto, muito cuidado ao utilizar a magia, ela pode ser benéfica ou maléfica ao magista. Muitas pessoas que utilizam da magia em benefício próprio somente para angariar coisas materiais e não cumprindo sua missão kármica de utilizar sua potência, digamos, para auxiliar ao próximo. Ou seja, o egoísta pode receber um rebote energético deixando-lhe doente ou depressivo ou de alguma forma atacado pelo próprio psiquismo que ele iniciou. a magia é inerente a todos os seres pensantes. O necessário e importante é colocar ordem no que se faz. ultimamente as pessoas pensam que magia é algo do passado e essas misturas de religiões de matriz africana são magias. Sim, cada povo tem o seu mago, mas misturar culturas nunca é positivo quando se trabalha diante de um altar ou do lançar de um circo, do lançar de um diagrama, do lançar de um hexagrama. Portanto, misturar não é bom, e sim separar egrégoras. Exemplo, tenho visto muitas pessoas invocando deuses gregos e ao mesmo tempo invocando demônios sumérios. E isto é como misturar uma cultura africana que nunca teve acesso a um satã, a um baal e ao chegar a este lado do continente utilizando-se animismo dizem estar chamando satã mesmo que não saiba o que é o culto e dizendo-se magos ao mesmo tempo de espíritos ligados a animais, a entidades africanas, sumérias, gregas. Esta mistura passa a ser a expressão da confusão da mente do mago e de uma pseudo-religião que não terá um prosseguimento correto em sua evolução. Portanto, é necessário separar para, em outro momento, utilizar a cultura obtida de cada forma de magia. Então, seu Ventanir, na mente do mago ele pode, ou melhor, o mago ele pode cultuar a qualquer coisa, ele pode ter todo tipo de conhecimento, mas na hora da aplicação magística, a separação para, devido a intenção e ao trabalho que ele vai realizar, se faz necessária para que não haja essa confusão energética e não haja um conflito energético para a pessoa que vai receber esse trabalho magístico. Seria isso que o senhor quis dizer? Sim. Muitas pessoas gostam de utilizar o tal livro de São Cipriano e foram misturando os conhecimentos contidos neste livro a conhecimentos inclusive da Umbanda e isso tornou-se na verdade uma mistura alegórica. Darei um exemplo. Prender o pequeno demônio e utilizá-lo como seu escravo. Isso poderia ser feito de uma forma filosófica, não necessariamente um demônio, guardar um demônio dentro de uma garrafa. São coisas que se utilizavam de uma forma filosófica e feitiços deixados de forma oculta para que somente o bom magro soubesse interpretar. guardar um diabo ou um diabrete dentro de um vidro corresponde hoje a prender o que se conhece. de vocês hoje é que ela ainda é falha. Se eu me perdoe foi uma queda de energia uma pena ter acontecido. Me perdoe. Mas não é sua e sim das falhas que vocês ainda têm em sua tecnologia. Caso as conexões tivessem um décimo das conexões que as culturas anteriores tiveram neste plano vocês seriam hoje semi-deuses. Pois eles conseguiam sem necessidade de luz elétrica comunicar-se através dos continentes através de energia magnética e até teletransportar-se. Portanto, voltando ao meu assunto, por favor, o que se considerava antigamente aprisionar um diabrete em um frasco poderia ser interpretado da forma literária ou o que entende-se por aprisionar-se ou daimon. Neste caso, não estou referindo-me a daimon no sentido goético e sim daimon no sentido literário da palavra grega para espírito. Aprisionar-se um diabrete ou utilizar-se de um daimon espírito esteja vagando é a mesma coisa. E as duas formas são perigosas. É como ter alguém e você prende este alguém a seu serviço e não o alimenta não o agrada caso ele venha a livrar-se ele pode atacar você de uma forma obsessiva podendo o mago iniciante principalmente sofrer com essa obsessão. Bom dá uma ideia de escravidão porque como você bem disse Antaninha você atrapalha também o fluxo daquele espírito utilizando esse tipo de rito magístico e toda lei de ação e reação vai ser acionada contra o magista que fizer isso. Aqui se paga aqui se recebe é como capturar um pássaro livre e colocá-lo em uma gaiola em algum certo momento esse pássaro pode ser um corvo e vir abicar-lhe os olhos então muito cuidado. isso eu poderia interpretar também de uma forma como se fosse um aviso iniciando na forma magística nos conhecimentos magísticos não mexa inicialmente com energias que não se conhece vá aprendendo passo a passo principalmente com a intenção positiva e não uma intenção egoica de controle ou de egoísmo como você já citou sim eu não estou querendo aqui imputar algum tipo de medo em suas mentes mas dizer que ao neófito me é dado o direito de temer também mesmo que um mago seja temerário saber os campos onde está pisando a religião de vocês a Umbanda diz tudo isso que eu disse em uma simples frase pisa na Umbanda pisa devagar afirma os seus pensamentos para não tombar isso é simplesmente uma tradução de um uma máxima um axioma cabalístico utilizado no passado entendo o magista que está começando os seus estudos é necessário a ele se preocupar com as nomenclaturas utilizadas independente da forma de magia que ele cultui por exemplo ao invés de eu utilizar os termos tatuais eu poderia utilizar apenas os termos elementos nas minhas invocações o que vale é o sentido e o nutrido e não tanto as nomenclaturas utilizadas muito mais importante a sua conexão mental do que as palavras proferidas pela palavra dita muito mais do que o som que é jogado ao ar o pensamento que vibra com o movimento do ar por ter os espíritos necessariamente não ouvem a palavra falada mas sim a mente a intenção do mago essa palavra dita é simplesmente uma extensão jogada ao seu redor para que o próprio mago perceba o que está fazendo e convença a si mesmo de seu poder por isso as palavras são ditas com firmeza não para que as entidades temam a palavra do mago mas sim para que o mago compensa-se de sua própria firmeza isso significa estar no poder quando você está no poder você consegue manifestar tudo aquilo que dever posso entender também que serviria como mantra para causar um efeito energético em quem está à sua volta ou recebendo o trabalho magístico que está sendo realizado perfeito seu pensamento exatamente isso mantra mentalizar e falar o máximo com o mínimo de palavras e isso me dá também a possibilidade de realizar todo um ritual em silêncio apenas no meu mental quando não existe a necessidade de causar um efeito em alguém a partir do momento que é lançado um círculo dentro do seu círculo de poder o seu trabalho pode ser somente mental pois dentro do seu círculo nada entra então a necessidade do círculo seria mais uma questão de proteção proteção e reserva é um momento um que chamamos é um espaço que não tem espaço um tempo que não tem tempo ele está fora da prisão que vocês têm nesta dimensão do passado presente e futuro que é na verdade uma ilusão durante o tempo que é lançado o círculo esta bolha de poder não está presa à realidade entendo mas tanto para mim como para quem vai ouvir isso esse círculo não existe a necessidade dele de ser feito no campo físico ou dependendo da consciência do magista ele deve realizá-lo em grande maioria muitos magos não tem o seu espaço físico para fazer muitas vezes possui um pequeno ambiente como um quarto mas isso tem que ser feito de uma forma circular portanto magística ele traça em sua mente o círculo e este círculo pode ser expandido a metros e metros de distância passando atravessando inclusive as estruturas eu particularmente entendo e fazer esse tipo de ritual é mais conveniente em espaços abertos pois caso o mago tenha alguma reação adversa como tontura ou desmaio ele não cairia nem bateria sua cabeça em espaços remarcados pela construção e ele se encerra mas sim espaços maiores entendo tendo essa consciência do círculo vamos falar agora de uma pessoa que não tem esse entendimento de uma pessoa como a magia existe para todos e em todos uma pessoa que usa apenas o poder de sua intenção seja vamos colocar num caso para auxiliar alguém e depois num caso para prejudicar alguém a energia do rebote ela vai ser sentida tanto por quem faz um trabalho de auxílio e como para quem faz um trabalho prejudicial a outra pessoa sim particularmente digamos que você como um trabalhador da espiritualidade que frequenta ambientes como hospitais mentalmente no momento em que você for impor suas mãos sobre um enfermo mentalmente faça o seu círculo muitos ao seu redor estão sendo obsediados e existem espíritos que podem buscar a sua luz como médium ou seja meio de comunicação e passar a acompanhar você operador da luz ou seja você pode sair com o que vocês entendem de imposto trace sempre seu círculo entendo seja por uma questão de necessidade do outro espírito ou até mesmo por uma questão negativa de não querer que auxilie outra pessoa em suas viagens astrais é percebido um cordão de prata que sai da região umbilical e acompanha o corpo que está em sua jornada este cordão é o que o prende e também o que o protege mas ao mesmo tempo é o que chama a atenção daqueles que estão perdidos pois dentro da quinta dimensão ele brilha é como um luz cofusco no meio de uma escuridão portanto a magística da maioria dos cristãos da igreja católica fazem o seu sinal da cruz como proteção o magista antes de repousar poderia fechar um círculo mental para que o seu espírito em jornada não sofresse nenhum tipo de mal muito obrigado vão começar a fazer essa prática eu não a realizava e o rebote da forma negativa se o mago ele começa a fazer o trabalho para uma questão negativa é interessante porque se ele é um magista ele deve saber o que ele vai receber caso ele pratica esse trabalho negativo com a lei de ação e reação mas mesmo assim ele o faz quando o mágoa trabalha através de uma magia egoica ele estará alimentando o seu ego o seu poder suas finanças mas se por algum momento ele estiver fazendo algo que não é justo e não estiver dentro da coerência da existência ele pode e deve e será punido exemplo roubar a mulher do próximo através de magia se o relacionamento entre os dois aquele casal era uma relação dentro do karma dos dois perfeito portanto o mágoa está interferindo e tirando aquelas duas pessoas de seu caminho ele pagará por tudo o que está fazendo infelizmente algumas pessoas parecem que sabem disso mas não tem a consciência é algo que pode acontecer com isso vocês que praticam magias especialmente hoje em dia de matriz africana no continente passam a ser criticados não passa se não souber o que o senhor gostaria de aconselhar para quem está começando esse estudo qual seria as primeiras bases de estudo para que alguém tivesse um bom início nessa questão magística tudo o que está em cima como o que está embaixo é um espelho através dos livros conheça trinegistro também conhecido como Tóx conheça Melquisedeque o que são seres Melquisedeque tenha conhecimento da rede de Crayon e somente após este crivo e ter certeza que está seguro nos conhecimentos passe a caminhar na senda da magia este crivo é importante pois essas leituras são cansativas pois aquele que não gosta de ler não será um culto e aquele que não é culto não é um bom magista e sim um brincalhão de espíritos e assim como você brinca com os espíritos eles brincarão com você voltando um pouco atrás a cultura do hermetismo pelo menos pelo que eu pude entender ela parece ser a base da maioria das religiões tudo que é pregado ali é pregado de uma forma mais simples do que as religiões pregam mas com uma semelhança muito grande nós é que mudamos muita coisa você acha que essa colocação é correta ela como se fosse uma base as coisas responderei agora como um clérigo as coisas de Deus são muito simples quem complica são aqueles que o cultuam querem segregar as coisas do magismo são simples são as ritualísticas ao seu redor que a tornam difíceis porque tudo que está em cima é como o que está embaixo e como tudo que está em cima é igual ao que está embaixo eu tenho digamos tenho seguido muito esse conceito parece que ainda vemos tudo como uma não eu vou usar isso de uma forma bem humana bem como eu posso dizer vemos como mágica vemos como não temos a ciência de que a realidade que existe no mundo espiritual ela embora tenha toda uma liberdade muito maior que a nossa aqui do mundo tangível dos encardados perdão é é similar em questão de regras em questão de sociedade você poderia falar um pouco sobre isso né Daniel o mundo etéreo é mais evoluído que vocês portanto o que está em cima é como está embaixo claro que estamos em um nível de quarta e quinta e décima segunda dimensão muito mais evoluídos existem centenas de cidades que eu descobri esse aqui nesta terra sobre principalmente a cidade conhecida como o Rio de Janeiro para um ponto de luz e vocês deram o nome de nosso lar mas existem também outras cidades que estão pairando sobre por exemplo a região deste país que vocês chamam de Amazônia existe uma nave e esta nave se chama Aruanda e esta nave que vocês chamam de colônia se chama nosso lar também portanto o que vocês chamam de colônias ou cidades eu prefiro utilizar a palavra nave elas podem navegar uma nau serve para navegar ela pode deslocar-se conforme a necessidade como a nave Dardili está sobre a Índia e muitas vezes ela se desloca para diversos pontos e necessitem a influência dos mestres que ali atuam portanto naves são plasmadas com aparências que o espírito encarnado entenderá do outro lado como vocês dizem portanto quando se diz colônia nosso lar eu digo nave nosso lar assim como eu digo nave Aruanda existem tantas outras naves que tomam a forma de uma cidade e são grandes isso há aqui portanto pássaros animais flores rios montanhas tudo isso é encontrado no plano superior porque são uma réplica do que ocorre aqui e onde os espíritos que ainda estão ligados através de seus cordões familiares ou ressonância com aqueles que ainda estão encarnados lá estão por isso exemplo um silvículo chamado nessa terra índio não irá para a colônia nosso lar e sim para a colônia espiritual nave a que ele está ligado e muitas outras naves existem exemplo no momento do desencarno muitas pessoas são levadas pelos socorristas são levadas a câmaras de correção mas muitos são levados imediatamente a pontos de criogenia a câmaras de criogenia e voltam ao seu corpo original como é o meu caso exemplo nem tudo que ocorre dentro de uma terreira está ocorrendo através de uma entidade ali naquele momento existem duas formas de incorporação a incorporação passiva que é o que a maioria conhece e a incorporação ativa que é quando você vai buscar Deus ou a divindade ou o espírito se você estudar o judaísmo antigo perceberá que é o religioso que vai à divindade a divindade não deve descer para você é uma conexão daqui para lá é uma conexão é como um raio quando um relâmpago cai na terra e a luz que vocês estão vendo é vista como se fosse descendo de cima para baixo na verdade ela é o contrário é a energia da terra que sobe primeiro é a energia que sobe e depois a visão a impressão ela desceu da mesma forma eu agora estou em um local e não necessariamente onde o médium está estou utilizando somente a mente e a fala exemplo onde você crê que eu estou agora bom é pelo que pela minha limitação e pelo que eu acredito em referente ao senhor eu acredito que o senhor esteja no seu corpo utilizando um instrumento vou colocar dessa forma porque é a forma que eu compreendo tecnológico para não se utilizar através do 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 Fernando para poder falar comigo seria isso estou dentro de uma câmara em uma nave comunicando-me com vocês através da ressonância é como se o aparelho que vocês chamam o médium fosse oficialmente um aparelho pois eu não estou onde estou para vocês estou comunicando-me através dele mas estou a alguns milhares de distância do ponto onde você está onde não podemos nos manifestar na sua dimensão pois causaria um medo um pânico então nos mantemos em quarta e quinta e sexta dimensão para que não sejamos vistos mas estamos em frota em comboio monitorando este plano não entendo existe um projeto em que várias federações juntam-se para cuidar de diversos órgãos neste caso específico deste mundo que já deveria ter sido destruído há 50 anos atrás devido ao excesso de beligerância da raça humana foi decidido em confederação e alguns seres encarnariam aqui para dar a chance continuidade então isso foi e assim está sendo operado é como se o seu plano estivesse sob oficialmente um plano de quarentena também é percebido e notório que a minha fala ao me comunicar com você causa um atraso se você perceber é justamente a mesma coisa que acontece entre aparelhos eletrônicos que vocês têm e muitas vezes demora um pouco para que essa conexão seja feita a mesma coisa ocorre comigo é como o brilho de uma estrela que já está distante e já acabou mas sua luz continua chegando aqui e sim é como se a minha mensagem viesse e ela demorasse uma fração de segundos para que seja colocada no aparelho fonador e passe para vocês certo senhor Vantania o senhor falou que está numa câmara de ressonância essa câmara de ressonância o senhor depende de algum equipamento ou é simplesmente através do seu mental que ela ressoa e vai e chega a informação diretamente para o médio são equipamentos são máquinas mas a máquina as máquinas que utilizamos não elas são como o que vocês entendem por holograma não são ao próprio como vocês dizem são operadas através de extensão holográfica quando vocês evoluem em sua caminhada em outros ordens perceberão que o carbono é deixado de lado o carbono deixa de ser elemento principal para a vida e também construção de equipamentos e passa a ser utilizado muito mais um outro material um outro minério que é muito mais próximo do que vocês chamam de sílica inclusive na constituição física de muitos seres portanto um grau acima de vocês a próxima forma física não será de carbono e sim de algo parecido com sílica por isso são seres mais sutis olha que coisa interessante então eu biologicamente falando eu poderia entender que seria o mais sutis devido a capacidade que esse novo material de constituição nos permitiria passar digamos assim a fazer fluir a nossa própria energia sim sim e a próxima evolução é deixar de utilizar um corpo necessariamente feito de sílica e sim a outros o que vocês já chamariam de espírito espírito somos todos nós sendo que você está ocupando agora o corpo de carbono e eu neste momento ocupo um corpo de sílica e mudando as dimensões a densidade do corpo vai diminuindo até que nos tornemos seres somente compostos de energia e não formato físico ao mudar para a terceira dimensão eu assumiria minha forma original o que causaria medo portanto eu ainda consigo plasmar minha forma humana para que não se assustem aquelas pessoas que ainda tem visão de minha presença entendo a realidade que você existe agora ventania eu poderia acreditar que ela seria similar a realidade que já tivemos aqui no tempo da lemúria algo que nós já perdemos devido aos erros que cometemos minha raça começou a chegar neste plano aos primeiros habitantes há 50 milhões de anos o meu povo particularmente na constituição que eu tenho há 16 mil anos que foi quando ocorreu ou que vocês entendem por ventos de Órion portanto guarda-se a memória do que somos ainda originalmente mas assim como existem sintagmas e paradigmas eu posso assumir a forma que desejar mediante cada encarnação sim estive presente em outras culturas pois esta é a minha contribuição a este mundo eu que fui execrado de uma guerra originalmente chegando aqui passei a pesquisar e auxiliar na evolução de que forma encarnando como ser normal mas a partir dos 12 anos uma mente mais clarificada e as pessoas normais passa a desenvolver trabalhos em prol da humanidade assim como aconteceu com grandes pensadores construtores filósofos religiosos mestres e até o que vocês chamam deuses entendo uma opinião pessoal sua se você puder me passar ela pela ventania tendo a consciência de quem se é na totalidade ou próxima a totalidade como eu acredito que você seja a sensação a emoção de vivenciar realidades e realidades aqui dentro do nosso plano ela não causa além do engrandecer do conhecimento que você vai somando experiências ela não causa uma certa dificuldade emocional no meu caso que sou um ser originariamente de raça reptiliana o sentimento é colocado um pouco ao lado vocês têm vocês são mais emoção mas minha função ao encarnar neste mundo foi aprender o que é a dor o que é a saudade o que é a perda o que é a doença o que é a pobreza para ter em meu registro o que vocês sentem portanto humanizando-me a perfeita raça é aquela que consegue viver a próxima raça assim como vocês vão evoluindo em sua caminhada a evolução de seres dos mundos é ter suas mônadas espalhadas por vários setores do universo para que possam experienciar várias realidades e assim voltar ao seu seio original sua mônada original para que ela possa elevar-se e elevar-se e cada vez mais chegar ao sol central o que seria esse sol central para você Vantanil? Aquilo que vocês chamam de Deus criador de todas as coisas a quem devemos toda a nossa existência pelo estudo pelo estudo que eu tive eu tive uma limitação ver se você pode me ajudar a ver Vantanil conforme vai havendo esse processo evolutivo independente da raça pelo menos na existência que eu tenho existe o conceito de individualidade a partir do momento que nós desencarnamos parece que esse senso ele se acaba ou diminui é estranho causa muita estranheza pensar que você não tem mais a privacidade de seus pensamentos e de sua existência seus pensamentos e suas existências serão computadas e guardadas em memórias e vão somando-se e somando-se em sua mônada original e esta mônada será como um registro acástico de tudo os seus ou os pedaços de você vivenciaram em diferentes mundos inclusive o que vocês chamam de passado de presente e de futuro neste momento você está encarnado no passado no futuro e aí onde você está existem pedaços de você espalhados por todo o setor deste universo entendo então por isso vocês encontram algumas pessoas que dizem alma gêmea de fato ocorreu isso explica muita coisa então o fato é que esse caminho evolutivo eu sou parte disso e estou fragmentado no momento existirá algum momento dentro dentro da minha existência independente da realidade que eu estarei sendo unificado a tudo isso e não verei isso como uma forma negativa como eu consigo entender agora que seria a questão de perca da individualidade certamente o que você mais prioriza e valoriza é a sua individualidade mas o ponto de motivo o mais importante é a totalidade você se une a todos os fragmentos que pertencem a uma mona da origem aqui no meu momento atual eu consigo mentalmente chamar um pouco mesmo que de forma muito muito fragmentada um pouco desse conhecimento desses meus outros fragmentos e com isso eu consigo despertar em mim e realizar alguns processos magísticos com base em conhecimentos já antigos isso seria um fato ou seria apenas um machismo meu verdadeiro isso é um fato o momento que você invoca partes de você que estejam no norte no sul no leste ou no oeste acima ou abaixo fazendo a sua concentração magística você está invocando partes de você isso se chama magia da bússola poucos sabem esta magia é encontrar-se com si mesmo consigo mesmo para a realização de algo às vezes partes de você do passado tem qualidades mais importantes para o ato magístico naquele momento do que o seu necessariamente portanto exemplo o meu médium já foi uma já teve sua conexão indígena existem momentos em que ele faz sua conexão xamânica e que torna-se o xamã é como invocar um pedaço de você no passado ou até invocar algo no futuro é quando você potencializa veja bem estamos conversando aqui utilizando uma fala corrigida entre vocês exemplo eu digo vocês se estivéssemos utilizando neste momento como aparelho fonador um médium de outra religião que utilizasse outros termos como voz este médium utilizaria da mesma forma é somente uma concentração de dados eu poderia conjugar tu voz vocês como você utiliza você eu utilizo você são registros para uma comunicação perfeita e ressonância entre todos aqueles que estão nos convindo entendo isso causa um efeito de aceitação da informação passada e por exemplo se utilizássemos palavras que não fossem do entendimento de todos não causaria o mesmo efeito pelo menos não despertar do desejo do conhecimento seria isso? sim a partir da empatia entendo olha que coisa interessante porque isso gera algum algum incômodo porque eu imagino que a comunicação que você utiliza normalmente não seja nada similar a isso minha comunicação normalmente é feita através da escrita aqui conosco mas na sua realidade mental sim ventania eu poderia ter como pedra de fundamento as sete leis herméticas para todo o campo para todo o estudo magístico que eu via relacionar independente da cultura que eu abordar sua pedra ara deve ser esta mas não serão todos que saberão e terão condições de assimilar este conhecimento para dar o seu primeiro passo mas como tudo engloba parece que essas sete leis elas englobam a tudo tudo todos mas não se entende e caso eu não as compreendesse o que eu poderia utilizar ler até sangrar-lhe os olhos certo momento compreenderá o que você quer dizer existe muita o conhecimento sangra muitas muitas guerras ocorreram neste mundo por conta de conhecimento muitos foram destruídos por conta de conhecimento ou por excesso ou por falta então nesses estudos de Antania eu tenho observado que certas coisas me incomodam profundamente por exemplo eu acredito que seja uma dificuldade não só minha mas de muitas pessoas que crescemos recebendo um determinado conhecimento quando vemos algo que corta aquele conhecimento e conseguimos compreender a lógica daquilo parece que causa um incômodo terrível dar uma sensação de que fomos enganados uma vida inteira isso essa minha afirmação Antania você crê que seja um dos empecilhos maiores para a nossa evolução digamos que não seria não uma questão de aceitação mas uma questão de não querer aceitar que existe uma mesma coisa de uma outra forma vou responder com axioma oriental aprender sobre si mesmo é esquecer-se de si mesmo portanto abra mão de tudo que aprendeu para aceitar a realidade pois a realidade colocada em sua mente muitas vezes não é a realidade e sim uma criação local humana cheia de interesses exemplo quando eu digo Jesus morreu na cruz eu destruo todo o sistema de crença de mais da metade das pessoas que estão nos ouvindo agora mas estou dizendo que está dentro de uma realidade digamos que uma das questões que precisam ser superadas seria um apego a uma determinada crença uma determinada religião ou um determinado conhecimento uma dúvida pessoal minha quanto a você Ventania você me me informou que existe dentro de um corpo baseado em sílica existem outros digamos assim da sua mesma raça que caminham e andam sobre a nossa terra e já foram achados realmente evidências físicas aqui de nós que a existência da raça de vocês isso é fato ou é uma digamos assim uma história que algumas pessoas se desfaz muito rapidamente não se deixa uma forma esquelética porque ele volta rapidamente a forma da natureza ele se desmancha e se torna pó não deixando nenhum resquício isso eu queria te perguntar porque isso quebra muito tabu que algumas pessoas tem dizer que eu achei um fóssil eu achei uma parte do corpo de um irmão da raça reptiliana ótima essa sua informação isso não é verdade quando seres de raça reptiliana encarnam com o corpo purificam aqui através de reencarnação nós tomamos as formas de vocês exemplo existe uma diferença entre o espírito original de raça humana que é preparado desde o início da concepção a partir do momento que o zigoto o feto vai formando-se o espírito já está sendo preparado para ele reptiliano ele é um entrante em sua maioria portanto nosso processo por sermos frios não nos adaptamos aos sentimentos de emoção e a gravidez pode estar causando mesmo no espírito que está se acoplando ao ser que vai nascer portanto para nós não é dito como regra mas para nós quando uma criança nasce natimorta e nossa tecnologia já nos permite saber que naquele momento um em que a criança será concebida e também em seu nascimento será natimorta nós entramos com nossa frequência energética e passamos a tomar aquele corpo é uma encarnação sim mas encarnação em um corpo que acabou de perder sua vida chamamos isso de entrante então isso já estava para o espírito já estava no caminho do espírito que ia nascer em uma criança morta ele não nascer e isso é uma chance que vocês aproveitam posso colocar grosso modo assim sim a palavra aproveitar-se na verdade utilizando na verdade um corpo que seria enterrado na verdade passa a ser o nosso corpo e caminhará com nossa mente durante muitos anos não há diferença nenhuma entre a de vocês estamos somente utilizando um corpo que estava inerte e acabou de perder sua vida física e agora é alimentado por um choque de energia de uma frequência fortíssima em que ele passa a ter vida neste momento recebe o hálito da nossa existência muitas vezes seres com menos emoção como vocês encarnam aqui e são seres com poucas lágrimas mas estamos vindo aqui para aprender a ter a emoção que vocês tem num conceito que seja entendível para nós e quero dizer isso nos conceitos de bem de mal você tem uma opinião quanto a essa questão de sentimentos relacionados a você de como você lidar com isso mesmo que de uma forma um pouco mais fria você vê isso como positivo como negativo ou é simplesmente uma informação para ser trabalhada e utilizada quando tiver um contato com alguém que tem esse sentimento que tem sentimentos mais aflorados Simplifique sua questão Pois não Você entende que a experiência que você teve com os sentimentos com os registros relacionados a sentimento que você tem isso é algo que te vai vai melhorar e auxiliar você individualmente ou é uma ferramenta que você vai utilizar para trabalhar com quem ainda tem os sentimentos muito aflorados em si e não tanto uma questão lógica Assim como estou aqui para ensinar estou aqui para aprender estou aprendendo com os sentimentos de vocês aprendo a ter um pouco mais do que vocês chamam de amor aprendo com vocês por isso incorporo por isso encargo nesse mundo É uma troca simbiótica Entendo E nessa troca simbiótica Ventania o 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 meu estado emocional é correto eu afirma isso Sim assim como você percebe meu lado mental e meu lado emocional Sim O que eu te envio emocionalmente ou quem vai te enviar energia emocional quando ouvir essa conversa ela influi de forma positiva ou negativa para você Positiva Estou aprendendo e recebendo e quando for elevado a orbes superiores eu já poderei estar preparado para orbes onde existe o que se conhece por amor incondicional estou aprendendo o que é o amor mas não este amor apego mas o amor completo e perfeito que é o meu farol digamos assim e me conduzirá ao sol central Então eu entendo que tanto você quanto eu estamos ligados a essa questão e isso eu poderia encaixar a grosso modo na lei do ritmo que tudo se move em círculos círculos evolutivos esse círculo evolutivo que eu também poderia chamar de roda de samsara Sim mas uma roda que liberta e não aprendi eu estou aprendendo para libertar-me preciso de mais alguns centenas de anos da contagem de vocês talvez mas eu estou fazendo este trabalho com você e com as pessoas que ouvem e com as pessoas que conseguem ter contato direto quando estou incorporado um trabalho de amor do amor incondicional deixando de lado a lógica a lógica é muito mais fácil e acessível do que o amor o sentimento de amor é algo muito mais sublime e portanto difícil de ser trabalhado e aceito exemplo existem seres completamente feitos de amor que são tem sua forma original insectoide mas que não podem apresentar-se a vocês mas eles encarnam da mesma forma que eu disse de uma forma entrante e são seres de completo amor muitas vezes vocês vão até santificá-los mas quando ele deixa o seu corpo terrícola chegando a sua forma original ele terá uma forma insectoide mas são seres de completo amor entendo e pelo menos para mim sou estranho essa questão de negação a uma forma talvez eu tivesse uma impressão que seria algo muito diferente da minha questão humana porque estamos acostumados a lidar apenas humanos com humanos mas após entender que no primeiro momento que não é algo que seria negativo ou agressivo poderia-se pré-estabelecer uma conversa poderia-se pré-estabelecer um contato como consciência aqui na terra nós humanos ainda partimos do princípio que atacamos aquilo que não conhecemos e esse seria o princípio básico da nossa rejeição mental o primeiro princípio que não nos permite um contato mais direto com vocês quando eu digo vocês eu quero dizer irmãos de outra ordem tudo que não é igual se repele é por isso que este ordem está em quarentena muitas pessoas que praticam a religião qualquer religião espiritualista tem medo de seres que sejam de outro órgão mas o que me deixa intrigado é eu acredito em espíritos mas não acredito em extraterrestres e veja bem somos todos extraterrestres ninguém é desta terra neste momento por exemplo eu revelo você está falando com espírito ou com extraterrestre estou falando com um extraterrestre que na Umbanda utiliza uma roupagem de chuventania correto correto e a mesma forma estou fazendo agora não estou fazendo não estou falando com um espírito encarnado e sim com um extraterrestre pois da terra ninguém é aqui é uma grande colônia criada e são todos extraterrestres entende uns utilizando seus corpos de sílica outros de suas dimensões de quinta e sexta o que vocês entendem por espírito desencarnado nós entendemos por espírito vivo e pleno e ser vivo pleno não significa ser feito de carbono significa ver a fagulha divina e esta fagulha divina está espalhada por todo o setor deste universo que se chama satânia pelos órgãos superiores esta memória que vocês têm de palavras antigas muitas vezes vocês demonizam o que é divino fica gravado no seu registro acástico a palavra satã causa medo mas na verdade é o nome que nos referimos a este setor do universo e a maioria dos órgãos deste setor possui forma humana muitos terrícolas dizem humano é somente aquele que habita a terra e na verdade humano é muito o que você conhece por Adam Kadmon nós dizemos que existe mais frequência de Adam Kadmon em todo o mundo ao seu universo ao seu redor ventania como eu com todas as limitações que eu tenho conseguiria discernir perante mim um irmão que está carnado em outra orbe um irmão de outra orbe a um espírito mesmo que seja um espírito desencarnado que pode assumir a forma que quiser devido a sua capacidade de plasmagem como aqueles que são próximos vocês reconhecerão com mais frequência aqueles que são originalmente não humanos serão percebidos através de uma emoção diferente existiu um médium de vocês via o que vocês chamam de espírito mas o que eu chamo de seres vivos frequentemente mas também via irmãos de nossa raça em suas viagens e desdobamentos ele mesmo reconhecia que existem seres diferentes portanto em outros orbes é muito mais comum a convivência entre raças de diferentes formas encarnadas em terceira dimensão sem problema algum assim como vocês conseguem viver com negros orientais como seres de raça caucasoide isso também ocorre em outros orbes com seres de diferentes origens planetárias imagino o quanto que essa cultura não poderia ser agregadora de conhecimento para nós aqui nós ainda aproveitamos isso tão pouco com diálogos como esse que eu estou tendo com você e de outras formas pelo mundo não numa questão mais direta como seria muito interessante que acontecesse aqui neste mundo tudo que é diferente vocês escravizam vocês matam dilaceram se aproveitam exemplo grandes seres que trazem o registro acástico deste mundo que habitam o mar vocês matam e se alimentam grandes seres que são exemplos de evolução dentro do desenvolvimento do crescimento deste mundo como mamutes e seus descendentes vocês colocam dentro de círculos aqueles que têm a aparência mais parecida com vocês aqueles que têm forma não humana especificamente mas símia os símios são presos por vocês isso se não forem mortos muitos seres que vocês consideram não ter emoção como cães gatos cavalos até até alguns pássaros que conseguem inclusive ter um nível de consciência espiritual elevadíssima vocês acorrentam matam escravizam e destruem muitas vezes toda a existência a existência e esses seres se extinguem se se esses seres que são diferentes e vocês consideram não ter consciência eu diria não saber falar não significa não saber sentir muitos desses seres que ainda estão em processo evolutivo de o mental não significa que eles podem ser extintos pela sua raça se hoje seres de outros orbes de forma diferente reptiliana insectoide ou outras formas humanoides até formas de elementos sílica estivessem convivendo aqui mas esses seres de nosso conviver e para nós aqui é normal aí com vocês seria motivo de guerra pois tudo que é diferente se mata se execra se escraviza uma infeliz verdade realmente mas mesmo aqui como carnados quando saímos à noite em projeção nós temos contato com esses seres é correto afirmar isso? certamente estamos mais presentes do que a raça humana necessariamente vocês chamam de desencarnados os desencarnados em sua iria vão diretamente para suas colônias não ficam por aí digamos vagando eles têm funções seres humanos que têm a sua pineal mesmo que seja minimamente aproveitada eles têm sua consciência e vão para suas funções originais e é muito normal é como se fosse um caminho você anda pelas ruas e encontra tudo o que é diferente você encontrará muito mais seres não adancados do que seres da sua forma eu tenho uma teoria que seria que o processo da nossa evolução se daria muito muito por esse caminho você concorda com isso ou acha que seria uma questão mais consciencial quando desperto daqui aprender sobre aprender sobre si mesmo esquecer de si mesmo portanto esqueça-se da sua forma original da sua raça e aprenda com aquilo que é diferente para você mas na verdade somos semelhantes eu entendo isso como normal e até como um desejo ventania mas pode ser um reptiliano oi? neste caso talvez você possa ser um reptiliano mesmo com todas as questões que eu tenho aqui a minha origem independente se ela é reptiliana arcturiana ou qualquer outra raça que exista nesse universo que eu desconheço para quem pensar nisso e quiser achar isso como um ponto de referência eu acredito pelo menos que o que vale é o que somos agora se eu fui e se eu sou eu posso puxar informações disso para me melhorar aqui é correto? sim no seu caso pessoal logicamente estou conversando e também sentindo você você já teve encarnações reptilianas mas a sua origem não é reptiliana mas já teve portanto você tem a nossa lógica você é um ser muito antigo isso tudo é possível saber basta querer é por isso que o médium que eu utilizo consegue ter tantas faculdades no sentido de atravessar tantas culturas e conhecer através de sua sensibilidade e chegar à precisão inclusive de vaticinar o futuro coisa que não existe o futuro não existe porque existe uma frequência muito grande entre o médium e aqueles que o utilizam então muitas vezes as palavras utilizadas por um médium em este caso eu utilizo com frequência são proferidas pelo conselho espiritual como dizem vocês e o regime porque existe sempre uma conexão entre o aparelho não é simplesmente escolher aquele mas sim aquele que tenha conteúdo muitas vezes médiums muito simples senhoras que vocês dizem ser iletradas são seres evoluidíssimos estão simplesmente utilizando aquela última encarnação de uma forma que vocês rejeitariam para ser usadas como aparelho comunicante mas em seu o que vocês dizem desencarne serão retiradas de seus invólucros carnais e retornadas a sua majestade original que é a origem de onde ela vem cuidado muitas vezes você pode desprezar aquela senhorinha negra daquela terreira mas ela é muito superior a você e sua origem talvez ela traga muito mais a descendência o priorado de sião do que você verdade e é interessante a forma como colocamos isso porque isso dá a ideia que o processo de evolução individual de cada espírito aqui carnado ele não se dá somente aqui na nossa hora não em diferentes horas e o fato por exemplo de ter uma realidade que já teria existido como reptiliano e estar aqui vivendo essa realidade aqui como humano não quer dizer nada em questão de evolutivo para mais ou evolutivo para menos somente uma questão tecnológica e no meu caso uma questão de aprender com vocês o que vocês têm de melhor o sentimento e também entender o que vocês têm de melhor o sentimento de rejeição rejeitam tudo que não é igual por isso hoje não podemos plasmar e trazer a terceira dimensão a maioria de nossa frota pois vocês acharam que é um ataque e na verdade seria um encontro de mundos um encontro de povos uma união daquilo e desejamos que aconteça em todos aqueles orbes criamos e cocriamos entendo mas mesmo que não seja feito massivamente como você está colocando já é feito de forma vamos dizer assim homeopática estamos fazendo paulatinamente e você é um dos semeadores acredito mas a informação que é passada aqui através desse canal que eu passo eu acredito que seja uma das muitas que já acontecem no mundo e independente de quantas existam digamos que o grau de alcance ainda é muito pequeno a informação é jogada ao ar inteligente serão aqueles que captarem a mensagem e passar a aceitá-la como verídica e praticá-la muitos dirão e isso que você está fazendo é um engodo um embuste uma mentira uma demog... uma... demagogia perdão houve uma desconexão uma demagogia e então você será execrado você pode perceber a diferença entre estar encarnado diretamente e depender de uma conexão à distância se nós perdemos o que vocês chamam de sinal o fato ventania é que ter uma conversa como essa que eu estou tendo com você eu vejo isso como algo bom vai despertar curiosidade vai despertar interesse e... mas isso desperta também uma não aceitação isso desperta é... digamos essas ideias que você passou mas o que eu como carnado ganharia convertendo essa conversa com você desencarnado sem seu conhecimento e uma questão de novas informações para novas pesquisas a atacar é muito fácil julgar o próximo como charlatão é muito fácil tá um dia disseram isso era quadrado um dia disseram que o sol virava ao redor da terra um dia vão perceber que existe muito mais mentira na realidade individual do que na conversa estamos tendo agora guarde esses registros daqui a 50 anos pessoas terão acesso a esta conversa e verão que corresponde muito mais a realidade deles daqui a 50 anos do que a esta realidade vocês são desbravadores essa informação que você está me passando muitos outros já passaram de formas diferentes e aconteceu não só aqui no canal que eu utilizo mas em outros canais também e geralmente são as mesmas coisas de formas diferentes e parece que não há uma percepção disso isso foi tentado ser transmitido inclusive no tempo cristão no século que vocês contam como 14 e pessoas foram à fogueira inclusive a minha existência naquele momento desencarnou sob fogueira eis o motivo do porquê utilizo o nome ventania existem muitas encarnações em que eu estive ligado a grandes ventos durante minha existência eu vim para este mundo com o nome ventania porque vim com os ventos eu desencarnei sobre ventanias eu naufraguei sobre ventanias o vento é aquele que move o vento está ligado está ligado ao ar o ar está ligado ao intelecto portanto o nome ventania é um digamos apodo que eu utilizo para que vocês entendam mas o mistério ventania é inerente somente a mim muitas pessoas talvez movidas pelo seu animismo e que tenham acesso a cada um dos meus diálogos com vocês através desta tecnologia estão neste momento em várias terreiras incorporando Exus ventania imitando a forma original em que eu me comunico mas na verdade o fato de eu utilizar ventania porque eu era discípulo em uma das minhas encarnações de um dos daimons do vento também pontuava Zéfuro e também pontuava tantos outros deuses ligados ao ar a comunicação isso não significa que eu sou um padrão de comunicação e cada um deve ter a sua individualidade dentro das terreiras portanto imitar um padrão simplesmente estará afirmando que existe um animismo à frente de qualquer manifestação espiritual ou comunicação fora dentro dos padrões que você está Por favor me corrija para ver se eu entendi corretamente então eu devo crer olhando por um olhar umbandista que ventania seria apenas você e não uma falange de ventania existe uma falange de ventania e eu utilizo como contatante mas existem pessoas que estão criando em suas mentes que ventania tem que ser como esta forma de comunicação entendi traduzindo traduzindo traduzirei de uma forma muito simples o animismo de pessoas está imitando e na verdade fingindo estar incorporado com a falange de ventania porque ouviu agora ventania e veja bem existem os eixos maiores e os menores eu decidi utilizar a forma eixo pois é a forma eixo que deixa as pessoas chocadas pois as minhas palavras não poderiam ser ditas por um preto velho digamos por alguém que é um revolucionário um revolucionário dentro do culto da Umbanda é sempre um eixo aquele que é execrado e muitas vezes odiado pela maioria das pessoas e ainda com o olhar umbandista eu posso entender então que você com a roupagem e ventania você vem pela regência Odinhaçã ou Oxóssi seria isso? ligado ao conhecimento e ligado aos ventos eu obedeço o culto em que me manifesto e essa sua manifestação como ventania no culto da Umbanda como aconteceu para você não receber essa autorização mas para você atuar dessa forma você recebeu essa missão você pediu para poder atuar dessa forma para poder passar o conhecimento como foi isso? existem os tronados os eixos maiores e menores e eu decidi utilizar a linhagem dos menores caso utilizasse nomes de eixos tronados superiores eu seria talvez julgado mas dentro do culto da Umbanda eu prefiro utilizar não que os menores sejam piores veja bem existem os servidores e eu prefiro colocar-me como servidor mas dentro de outras fraternidades eu sou guardião de seres de luz incompreensas eu fui e você tinha o poder de escolha sempre sim ou não você aceitou isso? eu poderia ter a utilizar a coroa se eu quisesse mas eu prefiro ser opagem para poder ter uma conexão maior por empatia ao ser humano Ventania eu consegui abranger o que você queria nesse diálogo porque o Fernando ele havia me falado que você nós tínhamos uma coisa combinada para hoje e ele disse que você gostaria de vir ter essa conversa hoje eu consegui alcançar aquilo que você queria vir passar? Por telepatia você foi utilizado por mim de uma forma positiva as perguntas foram totalmente coerentes dentro do que eu queria dizer hoje não existe passado nem presente nem futuro existe uma realidade e vocês estão simplesmente repetindo aquilo que já estava escrito entendo nas próximas conversas que nós vamos ter eu espero que aconteçam muitas seria possível nós entrarmos nos princípios das sete leis herméticas e passarmos elas de uma forma que se encaixe em quase de forma mais simples para algumas pessoas certamente conhecimento a chave para evolução podem dispensar as leis e espero que todos utilizem o crivo da razão para entender os acertos e falhas de vocês inclusive tecnológicos da sua parte tecnológicos da minha parte da conexão com o médium e que possam dentro de sua caminhada do saber evoluir e chegar ao mesmo caminho que eu busco chegar e ao grande sol central eu entendo algumas pessoas conversam comigo e pedem alguma informação quanto a essa questão magística eu costumo dar a orientação do Caibalion e da literatura de Franz Pardon isso seria uma boa indicação ou eu estaria passando esse conhecimento de uma forma que algumas pessoas não poderiam aproveitar do ponto de vista filosófico concordo com seus conselhos e aconselho e conheçam sobre o zoroastrismo sim zoroastrismo essa eu vou anotar para poder pesquisar um pouco mais porque pouco conhecimento eu tenho Ventania o tempo que nós temos dessa conversa o Fernando havia me falado que ele teria um outro compromisso nós podemos continuar conversando ou o seu tempo ele está limitado a isso não perdão ou você tem o tempo de ficar conversando comigo ou a nossa conversa atrapalharia ele de alguma forma poderemos dar continuidade em um outro dia pois o tempo para vocês é algo precioso e contado e ele tem sua atividade laboriosa a cumprir mas confesso que este diálogo foi muito importante também para o meu conhecimento da qualidade de ser e você pessoalmente é e principalmente da clareza do trabalho que vocês desenvolvem e posso adiantar que assim como se pode ver nos oráculos o que vai ocorrer posso garantir que este trabalho que vocês estão fazendo será muito frutuoso pois já sinto dentro do que vocês chamariam coração que será de grande abrangência e transformação mental para muitos que buscam a luz portanto através de você eu também estou aprendendo a encontrar aquilo que vim buscar durante minhas encarnações neste mundo e é o sentir ventania como eu disse para você no começo dessa conversa eu esperava por essa oportunidade há muito tempo então eu te digo muito obrigado muito obrigado mesmo eu agradeço e despeço e desejo a todos um profundo momento de estudo e conexão com seus mentores internos me retiro neste momento e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto